Em cerimônia de posse, Edson Araújo assume a presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul. As promessas são motivadoras. Para fortalecer o segmento do comércio de bens, para que as empresas possam ser competitivas, dar lucro e render empregos para a sociedade. A entidade favorece o desenvolvimento econômico do Estado, representando de forma exemplar a categoria. A Federação é importante, até no sentido de agregar os outros setores empresariais. Através do comércio, que é o maior representante efetivo hoje do Estado de Mato Grosso do Sul, a Federação do Comércio pode prestar um excelente serviço para o desenvolvimento do comércio e do Estado de Mato Grosso do Sul, e claro também para a capital, onde ela está hoje aqui fixada. Os números comprovam que o setor no qual a Fê Comércio auxilia envolve 41% da massa de trabalhadores do Estado, entre outros dados que mostram o quanto a gestão dessa presidência será de extrema responsabilidade. O comércio representa 61% do nosso PIB. E o comércio está em todos os municípios, em todas as cidades, ele está representado. Durante o evento, os convidados tiveram uma boa expectativa com o futuro da Federação. Eu tenho certeza que o SESC, o SENAC, a Fê Comércio vão continuar dando ao nosso Estado grandes alegrias e a certeza, principalmente, de um rumo certo. Saber que tem objetivos a serem alcançados e vão ser alcançados com a qualidade que nós esperamos e que sempre acostumamos a ver na Fê Comércio. A Fê Comércio A Fê Comércio A Fê Comércio A Fê Comércio A Fê Comércio